Bom dia pessoal, bom dia para minha dona de casa, bom dia para você que está esperando aí o forno e fogão para pegar uma receita boa, uma receita fácil de fazer, que esse aí é o nosso lema. Eu quero te mandar receitas tranquilas, para você ter tranquilidade realmente de fazer os seus pratos em casa. E hoje gente, eu estou com uma carne que é um bife de chorizo, tá? O que é um bife de chorizo? É um bife maravilhoso de contrafilé, um pedaço do contrafilé fantástico, tá? Veio ali da casa da linguiça, nosso parceiro comercial, nós estamos iniciando um belo trabalho com eles, mas eu me admirei demais, gente. É muita coisa boa dentro de uma casa de carnes, muito organizado, muito limpo, muita higiene e muita qualidade nos produtos, tá? Então, fico muito feliz com o pessoal da casa da linguiça por ter dado credibilidade, até no projeto aí do melhor assador do MS, que você não pode perder. É no sábado, ao meio dia e 30, depois do Polvo na TV, nós estamos com a carne toda, com toda a carne, né? Ali da casa da linguiça. E sem falar que a qualidade é fantástica. Obrigado por vocês serem tão caprichosos, isso é um respeito ao consumidor. Tá? E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito de ter produtos como esse aqui. Nós vamos já começar a fazer um bife de chorizo, né? Que é um corte argentino, um corte fantástico, que eu vou mostrar melhor pra vocês. Vou fazer aqui na panela, anota os ingredientes, vou fazer na frigideira, gente. Na brasa é excelente, é fantástico, mas eu vou te ensinar pra você fazer na frigideira, vai ficar gostoso. Anota os ingredientes do nosso bife de chorizo com salsa de chimichurri, com molho de chimichurri. Anota os ingredientes aí, gente. Duas peças de bife de chorizo, uma colher de manteiga, dois raminhos de alecrim e dois ramos de erva doce. Azeite de oliva, sal e pimenta do reino, a seu gosto. E agora os ingredientes pro nosso chimichurri. Uma xícara de salsinha picada, uma pimenta dedo de moça sem sementes cortada em cubos, três dentes de alho picados, meia xícara de vinagre, uma xícara de óleo de oliva, uma colher de pimenta calabresa, uma colher de orégano, sal e pimenta do reino, a seu gosto. Sabe o que vai acompanhar aqui? Uma mandioca que eu encontrei no mercado, tá? Que inclusive são nossos parceiros atualmente, a mandioca São Lucas. Eu vou fazer o molho chimichurri pra colocar por cima, tá? E vai acompanhar, se você quiser. Eu tenho um arrozinho com legumes pronto, com seleta de legumes. E vai ser o acompanhamento dessa delícia aqui. Coisa fácil pra você poder ter na tua mesa qualidade como esses produtos. Marca bem esse nome. As mandiocas São Lucas, tá? Essa mandioca você encontra com facilidade nos mercados. Cozinha, gente. Cozinha. Eu vou mostrar aqui, mas cozinha, hein? Olha que coisa linda. Já vem cortadinha em pedaços, eu só ajustei. E tá aqui, pronta pra degustar, tá? Guardou o nome? Mandiocas São Lucas. E obrigado pela parceria. Viu, pessoal? Temos muito aí pela frente, pra divulgar esse produto fantástico, com qualidade. Vamos trabalhar? Temperando rapidamente, o nosso bife de chorizo. Gente, o bife de chorizo é uma maravilha. Se você encomendar ali na casa da linguiça, ele já vem cortado, já vem pronto pra você fazer. Você não vai se arrepender, não. Coloquei um pouco de sal por cima, sem bater, sem nada. Um pouco de pimenta do reino, tá? O fogo da minha panelinha já está aceso. Vamos colocar em pé aqui. Eu gosto de colocar o tempero na gordurinha. Tem que pegar um temperinho. Já entra aqui a pimenta do reino. Gente, carne precisa descansar cinco minutos com tempero, tá? É o tempo de nós colocarmos a manteiga ali. A carne está temperada. É sal e pimenta do reino. Não tem mistério a coisa aqui, não. Vamos colocar meia colher de manteiga, tá? E pra ajudar o derretimento dessa manteiga, eu vou colocar um pouco de azeite de oliva. Porque não escurece a manteiga que eu estou colocando aqui, tá? Vamos deixar derreter? Vamos lá. Tá no jeito, não deixa a manteiga queimar não. Não fica bonito o seu prato, tá? Tô pegando aqui os nossos bifes. E vamos colocar pra ser trabalhado aqui na panela. Se você quiser colocar de um em um, pode colocar, gente. Não tem mistério. Vamos dar sabor nessa manteiga? Tô colocando os ramos de alecrim e de erva doce aqui dentro. E a panelinha realmente ficou meio pequena, mas a gente não se aperta não, viu? Pessoal, tem que dar uma regada, eu tô indo pros comerciais. Olha só, dá uma regadinha assim. Tô indo pros comerciais e já tô de volta com esse bife quase pronto pra você. Estamos de volta. Vou virar esta maravilha. Gente, pra você ter uma ideia, o tempo é quatro minutos mais ou menos. Que em fogo médio, opa, quer pular da panela? Não vai. Um lado eu passo bem, o outro lado eu deixo ele mais tranquilo pra eu poder fazer o corte maravilhoso. Tô baixando um pouquinho o fogo. E vamos umedecer essa carne. Nossa. Olha, gente, aqui, pra quem gosta de bem passado, Tenta não passar demais o bife, pra ele ficar no capricho, tá? Então eu vou deixar só um pouquinho desse lado. O outro lado eu dei uma apertada pra ficar top. Beleza? Mas tá bonito, hein? Uuuh, de lá, pá! Olha essa imagem aqui. Já vou tirar pra você ver aqui, gente. Olha só. Que espetáculo. Vou tirar já. Sempre dá uma regada. Olha essa imagem aqui que eu vou fazer pra você. Binho, dá um talento aí, Rambo, porque aqui tá muito lindo, cara. Olha só. Olha isso aqui, gente. Já vou te dar uma dica. Tá vendo a imagem? Que coisa mais linda. Olha só. Dica especial. Dica especial pra você. Olha o talento dessa carne. Se você quiser levar ao forno por 5 minutos, 4 minutos, tá? E tirar ela, eu vou deixar essa carne descansar. Que ela vai soltar o seu suco. Beleza? Você viu que fácil, gente? Vamos passar pro nosso Timmy Turing. Vamos lá. Vamos começar com os secos. Tô colocando primeiramente a salsinha. Uma xícara. Bem picada. Vamos colocar o alho. Primeiro coloca os secos. Tô colocando o alho. A pimenta calabresa. Esse é um molho picante, tá, gente? Mas você vai amar. Tenho certeza. Tô colocando um pouco do orégano bem verdinho, gente. Olha só. Beleza. Uma colher também de orégano. Uma pimenta dedo-de-moça cortada em cubinhos. Azeite de oliva. Uma xícara. E meia xícara de vinagre. Olha como ficou a consistência dele bonito. Especial. E o sal, né, gente? Duas pitadas boas de sal. Tá pronto o nosso chimichurri. Comerciais, tô de volta já. Mostro o prato montado. E já vou partir pra outro prato com frango da Bela. Você vai gostar. Não sai daí, não. Nós estamos de volta. Eu tenho já já pra você uma receita com frango. Mas primeiro, vou fazer um corte dessa carne. E quero que você veja. Mas ficou bonito. Não ficou, gente? Olha só. Mandioquinha São Lucas. Macia, maravilhosa. Nem panela de pressão. Colocou na panela comum. A danadinha cozinha. E é uma delícia, gente. Se você quiser colocar um pouquinho de manteiga por cima, tirando ela quente. Tá? Um pouquinho de manteiga com sal. Coloca por cima. E deguste a mandioquinha. Ou tem muita gente que coloca shoyu. Também um pouquinho de shoyu. Essa aqui compensa. Tá? Mandiocas da marca São Lucas. Procure aí no seu mercado de preferência. Vamos fazer um corte aqui? Só pra ver como tá essa carne. Vamos lá. Olha só. Olha isso. Gostou? Tá bonito, não tá? Então, eu vou tirar um pedaço. A maciez é impressionante. Carne, eu gosto assim. Ela é mal passada totalmente. É uma carne que tem que ser comida dessa forma. Tá? Vamos. Gente, que sabor. O chimichurri deu o acompanhamento que eu precisava. Gente, eu quero saborear. Vou comer um pedacinho da mandioquinha. E mais um pedacinho de carninha. Vou comer pouco, gente. Que eu vou almoçar com calma. Quer um ponto mais acentuado nessa carne? Pode dar. Mas essas carnes, você tem que comer mal passada. Tá? É a dica do Delapa pra você. Meus agradecimentos ao pessoal da Casa da Linguiça. Muito obrigado pelo carinho. Que categoria, hein? Carnes de primeira, Casa da Linguiça. Bom, gente. Dá mais uma olhada aqui que eu vou começar a mexer já já. Só pra finalizar, vou fazer o último corte. Fecha aqui pra mim. Vamos dar uma... Olha só. Ok. Vamos lá, gente. Vamos temperar o nosso franguinho da Bela? Vamos nessa? Tô pondo sal. Tô pondo pimenta do reino. Eu vou dar uma grelhada aqui. Por quê? Vou grelhar. Porque esse frango vai cozinhar daqui a pouco. Junto com o molho que eu vou preparar. Comida fácil, gente. Comida fácil pra você em casa. Panelinha aquecida. Vamos lá. Eu vou dar uma selada boa nele. Enquanto eu começo a mexer com o nosso molho. Vamos nessa. Tô trazendo o liquidificador pra cá. Gente. Vamos colocar o tomate aqui dentro. São dois tomates grandes do rasteiro. Ou você pega aquele tomate saladete. Vai cuidando ali. Que ele tem que ficar bem grelhadinho, tá? Uma cebola média picada. Eu piquei quatro pequenas. Deixei esse aqui pra você olhar. Vai aqui pro liquidificador. Beleza. Fácil de fazer, gente. Fácil e gostoso. Vamos colocar aqui o nosso orégano. Coloca uma colher de orégano bem talentosa. E vamos colocar a salsinha. Você viu que fácil? Que maravilha. Bom. Enquanto isso, eu vou dar uma virada por aqui. Olha só como tá ficando. Dá uma olhada. Olha aqui como tá ficando. Tô grelhando. Ele vai cozinhar, gente. Por isso que eu não afinei o filé. É nesse ponto. Vamos deixar ele selar bem. Eu vou virar mais uma vez. Beleza? Olha só que tá ficando bonito. Eu tô indo pros comerciais. Tô de volta. Vou bater o molho. E vou te mostrar como que nós vamos terminar esse frango maravilhoso aqui da Belo Alimentos. Não sai daí que eu já tô de volta. Olha, nós estamos de volta. Já tirei o franguinho. Não é pra você fazer ele na totalidade. Ele vai continuar aqui na panela. Gente, aqui eu tenho um pouquinho daquele meu caldo de frango que eu fiz aqui no programa. Eu deixo em garrafas perto, mas já acabou. Só tem esse pouquinho, né? Então você faz aí o seu caldo pra ficar bom. Vamos colocar um pouquinho de sal aqui. Você lembra, né? Colocamos o tomate, colocamos a cebola, a salsinha e o orégano. Tudo aqui dentro. E vamos bater, gente. Eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. Pra dar um talento, né? Tem que ter esse azeite de oliva aí. Vamos bater. Vem comigo pra cá. Olha só. Mãos à obra aqui, ó. Parei. Deu uma beleza. Um creme. Ficou um creme aqui. Vamos fazer o seguinte. Essa panela estava crescendo. A produção já trabalhou ela. Antes de colocar o molho, eu vou colocar aqui meu caldo. Gente, olha o aroma. É até diferente. Você pode fazer aqui. É bom demais. E aqui, um pouco de azeite. E vamos colocar o molho inglês. Uma colher de molho inglês, bem no talento, no capricho. Gente, fácil agora. Colocamos o frango no nosso molho de tomate. Não vou perder esse caldinho, nunca. E aí, vamos colocar... Esse molho de tomate aqui. E vamos deixar ele reduzir. Olha lá, não era melhor você ter fervido o molho de tomate antes de ter colocado. Gente, eu quero que essa fervura faça parte aqui desse meu peito de frango. Gente, tá no jeito. É deixar de reduzir. Eu já mostro pra vocês servindo e degustando essa maravilha com arroz com seleta de legumes. Eu monto já esse prato. É uma questão de minutos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto